A gente vai dar uma pausa nessa sequência de vídeos, de coisas boas aqui no canal pra contar como é que foi o dia de hoje, o pior dia do casal Buscapé aqui em Portugal. Depois da vinheta a gente conta pra vocês. Fala família Buscapé, tudo bem com vocês? Thiago Acesa aqui pra mais um vídeo do Casal Buscapé. E a dinâmica do nosso canal é... Muitas pessoas aqui na rede social, seja no Instagram, seja aqui no YouTube ou até mesmo no Facebook, costumam dizer que as pessoas veem os nossos closes, mas não veem os nossos corres. E o vídeo de hoje, basicamente, é pra falar sobre o pior dia do casal Buscapé aqui em Portugal. Que por incrível que pareça, tá terminando agora com esse vídeo. E eu senti a necessidade de gravar esse vídeo imediatamente pra que eu não esquecesse nenhum detalhe. Eu vou mostrar pra vocês como a gente, de certa forma, sofre com um pouco da burocracia, coisa que já foi motivo de vídeo, eu vou deixar no cardzinho aqui pra você ver. A burocracia que a gente enfrenta aqui em Portugal. Lembrando, eu não tô reclamando, o Brasil também tem burocracia. Mas a burocracia aqui em Portugal, ela se supera muitas vezes, tá? Não tô comparando uma coisa com a outra. O Brasil também é muito burocrático, isso todo mundo já sabe. Não é preciso dizer. Mas, antes de entrar no assunto e contar como é que foi o nosso pior dia aqui em Portugal, queria pedir você, se você já foi ajudado por esse canal, pelo menos com uma pequena informação, deixa o seu like aqui no vídeo, tá? Ajuda a gente a compartilhar os nossos vídeos, a aparecer pra mais gente. A gente tá no meio de um mar de informação ruim aqui no YouTube, e o nosso canal meio que fica ali afogado em tanta má informação. Então, ajuda a gente a aparecer a cada vez mais pessoas. Mas vamos pro conteúdo do vídeo. Galera, basicamente, o vídeo de hoje, pra quem acompanha a gente lá no nosso Instagram, arroba casalbuscapé, já sabe que o nosso dia começou bem cedo. A verdade é que eu comecei o nosso dia hoje fazendo uns stories, se eu não me engano, às sete horas da manhã, cinco pra sete da manhã, lá no meu trabalho. Ou seja, eu trabalho à noite, então eu filmei lá como é que é o amanhecer. Até citei alguns amigos, o Lucas Taylor, do canal Vende Vlogs, e também o tio Maicon, do Portugal Diário, que estavam trabalhando nesse horário. Eu falei, pô, não tô sozinho. Meu dia, aparentemente, tinha começado muito bom. Bom, cheguei em casa, tirei uma soneca pra descansar, e depois a gente teria que ir buscar o nosso carro mais novo na mecânica. O nosso carro, ele tem passado por alguns problemas, né? Tem aparecido alguns problemas, e ele já foi pra mecânica. Essa foi a quarta vez que ele tinha ido, devido a alguns problemas que tinha dado. E hoje era o dia de buscar, porque tava pronto. A gente já foi na esperança. Na volta, a gente teria que passar na outra casa que a gente morava, pra pegar as nossas contas, que tinha algumas contas que tinham restado. Passaríamos lá pra pegar, né? E depois disso, viríamos pra casa, que seria essa hora aqui que eu tô gravando esse vídeo. Basicamente, eu vou contar o que aconteceu. A gente fez todo esse trajeto, a gente foi de comboio, né? Porque a gente não podia ir de carro, porque só eu que conduzo, por enquanto, aqui em casa. Então, a gente foi de comboio, mostramos lá no nosso Instagram pra vocês como é que faz pra ir de comboio de Torres Vedras até Caldas da Rainha. Chegando lá, resumindo tudo, né? Porque você consegue ver tudo lá no nosso Instagram. Chegando lá em Caldas da Rainha, nós pegamos o nosso carro. A partir do momento que eu saí da mecânica, eu já percebi que o carro, pela quarta vez, ele tinha ido pro concerto e não tava certo. Ele continuava com o mesmo problema. Então, já ligamos, aproveitamos e já ligamos pra mecânica, falamos, ó, carro tá com o mesmo problema. Eu acelero, acelero, ele não passa de 100, tá entrando em modo de segurança. Ele tá com esse pequeno problema. Ou seja, um problema que era pra estar resolvido, não tá. Na segunda-feira, a gente vai ter que retornar o carro lá. Esse foi o primeiro caso. Depois disso, eu falei, pô, vamos pra casa, porque senão não tem como a gente voltar pra casa. Viemos com o carro com problema mesmo, né, com esse problema, pra segunda-feira voltar e levar na mecânica. Passamos lá na Lourinhã, onde a gente morava, na outra casa, pra gente pegar as contas que tinham ficado pra trás. Por incrível que pareça, por coincidência do destino, o senhorio tava lá, né? O primeiro problema que a gente enfrentou foi que o senhorio, que é o dono da casa onde a gente tava, ele simplesmente se achou no direito de pegar todas as nossas correspondências e abrir. Assim, eu entendo que, a partir do momento que eu vejo uma correspondência e não tá o meu nome nela, eu não tenho o direito de abrir. Por acaso, o senhorio se achou no direito e eu fui reclamar com ele. Eu falei, poxa, o senhorio não tem o direito de abrir as minhas correspondências. Ainda mais o meu recibo de vencimento, que é o meu contra-cheque, o meu lerite, né, pra quem não sabe. Basicamente, ele pegou os meus contra-cheques e abriu todos, ou seja, ele sabe exatamente quanto eu recebo. As contas de energia de água, beleza, assim, é da casa dele, em teoria, mas tava no meu nome, mas mesmo assim ele se achou no direito de abrir. O seguro do carro, ele também abriu. E os meus contra-cheques, isso foi o pior. E aí ele se achou no direito de abrir e ainda de reclamar comigo, que a casa era dele e ele fazia o que ele quisesse. Eu falei com ele, senhor, o senhor, com a sua casa, faz o que quiser. Vende, empresta, quebra, faz o que quiser. Agora, as correspondências que estão no meu nome, o senhor não pode abrir. Isso é crime. Sabe o que ele me respondeu? Ah, se você acha que é crime, então me leva pro tribunal. Falei, ok, 1 a 0 pro senhor. A verdade toda é que a confusão não começou nem por isso, não foi porque ele abriu as correspondências. Essa foi uma das confusões. A questão toda é que a gente saiu da casa, né, no dia 22 de julho, e, em teoria, depois desse dia em diante, a gente não tem responsabilidade nenhuma com as contas da casa mais, porque a gente entregou as chaves e entregou a casa. Então, todas as contas que sucedem a partir desse dia, do 22 de julho, a gente já não precisa pagar. E ele meio que não estava compreendendo isso, queria que a gente se responsabilizasse por essas outras contas. Basicamente, foi uma confusão toda, juntando com a questão dele ter aberto as nossas correspondências. Esse foi o segundo problema e talvez o terceiro problema. Ok, até aí, beleza. Tá tranquilo. No meio das correspondências, um outro problema, nessa mesma hora, é que no meio das correspondências a gente tinha essa cartinha aqui, não sei se vai dar pra vocês verem. É uma cartinha do CTT essa aqui. O CTT é os Correios daqui de Portugal. Basicamente, essa cartinha, ela foi entregue no dia 19 de agosto, ou seja, vai fazer quase um mês depois de amanhã. Eu tô gravando esse vídeo no dia 16 de setembro, né, vai fazer um mês que ela foi entregue. E essa cartinha aqui, ela é referente a uma correspondência que só pode ser entregue em mãos. É a mim, né, o meu nome, eu tenho que comprovar lá e tenho que assinar. Essa correspondência, ela veio da ANSR, que é a Associação Nacional de Segurança Rodoviária. Sabe o que significa isso? Provavelmente, amanhã eu vou ter que ir lá no Reguengo, sair daqui de Torres Vedras e lá na Lourinhã, no Reguengo, que é onde a gente morava, pra poder pegar uma multa. É bem provável que eu tenha cometido alguma infração de trânsito nessas férias aí, seja, provavelmente não foi no Porto, porque foi em agosto, né, o Porto a gente foi agora em setembro. Talvez foi quando a gente foi em Évora, em agosto, foi mais ou menos na mesma data. Provavelmente a gente deve, eu devo ter passado em alta velocidade em algum semáforo, em algum sinal, ou algum radar, alguma coisa assim, e vou provavelmente ter que pagar uma multa relacionada a isso. É problema ou não é? Mais burocracia, mas isso aqui eu tenho culpa, então vou ter que ir lá e vou ter que pagar. Os outros eu, pelo menos eu acredito que não tenha culpa. Um outro problema que aconteceu é que a empresa que responde pela nossa eletricidade lá da outra casa, ela tava com uma confusão em relação a datas. A gente tinha, assim, quando a gente foi fazer o contrato, foi um rapazinho lá todo bem educado pra poder tirar a gente de uma empresa e transferir pra outra. Em menos de 10 minutos, eu assinei alguma coisa lá, eles falavam que a gente ganhava desconto se a gente trocasse de operadora de energia. Falei, beleza, quero desconto. Ele foi lá, assinei pra 10 minutos, já tinha trocado. Agora, quando a gente foi pedir o cancelamento, eles disseram que eles precisam de 30 dias pra poder cortar a energia por completo e que esse prazo de 30 dias, a gente é que tem que se responsabilizar pelos custos. Ou seja, pra fazer, são 10 minutos, uma bala e um pirulito. É rapidinho você faz um contrato novo. Agora, pra cancelar o contrato, você tem que mandar um ofício pro presidente Marcelo Rebelo de Souza. Você acredita numa coisa dessas? Mais burocracia. Ou seja, tivemos que enfrentar todos esses problemas no dia de hoje. Foi um dia que, assim, psicologicamente a gente tá esgotado. Primeiro, né, que os senhorios se acham no direito de abrir nossas contas todas e meus recibos de vencimento. Até comentei com ele, né, se tivesse chegado o seu recibo de aposentadoria eu tivesse aberto. Se eu achava normal, né, ele ficou calado nessa hora. Basicamente, isso foi um dos problemas. O nosso carro com defeito foi um outro problema. Imagina a confusão. Essa questão dessa multa, que eu não sei se é multa ainda, eu vou saber amanhã, eu vou falar nos stories lá no nosso Instagram, então corre lá e segue a gente no Instagram, que amanhã eu vou dizer o valor da multa, se é multa, se não é, tá? E essa questão finalmente da energia, que a gente mandou o e-mail agora pra eles pedindo cancelamento mais uma vez. E vamos ver o que se resolve. Ou seja, além daquele vídeo que eu deixei no card aqui que a Carol já gravou em relação à burocracia, existem muito mais burocracias que a gente tem que lidar aqui em Portugal. Basicamente, eu só queria contar isso pra vocês aqui em vídeo pra vocês saberem. a gente nunca desmotiva vocês de virem pra Portugal, mas se preparem, porque mesmo depois que vocês tiverem todos corretamente documentados aqui, tudo tranquilo, como a gente já tem quatro anos aqui praticamente, a gente já tá estabilizado, mas mesmo assim a gente continua resolvendo o pepino. E o dia de hoje foi esgotante, por isso que eu queria trazer pra vocês aqui em vídeo pra vocês ficarem cientes que aqui no Casal Buscapé a gente não mostra só o close, a gente mostra os nossos corres também. Espero que você tenha gostado, tá? Seja educado nos comentários aqui se você acha que é muita burocracia ou não, responde pra gente aqui nos comentários. Acha que é muita burocracia? Brasil é mais burocrático? Não é? Mas por favor, portugueses, vocês não moraram no Brasil. Os brasileiros sim moraram no Brasil. Então, os brasileiros vão responder pra gente quem morou lá e quem morou aqui, né? Pode falar, na verdade. Brasil é mais burocrático ou Portugal é mais burocrático? Responde pra gente aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado desse desabafo, desse de horrível que a gente teve que ainda não acabou. Ah, mas se Deus quiser, Deus vai dar vitória a gente, tá? A gente é guerreira. Então é isso, galera. Se você tiver gostado, deixa o seu comentário, deixa o seu curtir aqui no vídeo, tá? E vai dizendo aí, você concorda com alguma coisa que eu falei? Tô exagerando? É pouca burocracia? É muita burocracia? Ajuda a gente a tentar dormir em paz hoje. E olha que eu nem vou dormir, vou ter que trabalhar a noite inteira. Então, mas cada um com seus problemas, né? Então a gente fica por aqui hoje, amanhã a gente volta numa programação normal aqui do Casal Buscar Pé, tá bem? Hoje foi só um desabafo, mas amanhã a gente volta só alegria, mostrando só os closes pra vocês, eu sei que vocês adoram. Então, lembra de seguir a gente lá no Instagram, tá? Porque essa confusão toda foi contada lá ao vivo no Instagram, arroba Casal Buscar Pé, tá bem? Segue a gente lá. Um grande abraço, a gente volta no próximo vídeo aqui no canal do Casal Buscar Pé. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Tchau.